Não, nós estamos a reportar aqui o que vimos nos vídeos e o que recebemos das testemunhas oculares que estavam lá. O meu irmão não matou ninguém porque o meu irmão não estava lá. E quem matou? Quem matou foi você. Os filhos do Leandro também. Eu não sou filho dele. Você, irmão dele, os seus filhos estão a rir, estão a achar isso bonito. Três mil pessoas aqui a procurar informações do teu irmão. Em vez de você explicar algo que tem lógica, ainda estás a debochar.